Aproveite bem essa fase, porque ela é inesquecível. A nossa passagem pelas Forças Armadas é inesquecível. Como que é o senhor como soldado, foi soldado, e poder entregar isso para ele agora? Eu fui para a missão de paz como soldado. Eu costumo, às vezes, fazer palestra lá no 8º Batalhão da Polícia do Exército em São Paulo, e muitas vezes eu falo com os meninos que estão incorporando, e falo, um dia eu estive aí, passando por esse momento cheio de expectativa, olhando com medo, sem saber o que ia acontecer. Não é bem assim, né? Não é assim. Olha, não tenha medo. Agora, três coisas. Primeiro, nós temos que ter temência a Deus. Segundo, amor ao próximo. E o terceiro, compromisso com a verdade. Se você mantiver esses três municípios, você vai ter uma passagem pelo Exército com sucesso, e estará preparado para enfrentar a vida dentro daquilo que o senhor falou hoje, doutor, que é policiais que vinculam a missão, o trabalho, pela segurança, sem desviar determinadas coisas. O objetivo pelo objetivo. O objetivo pelo objetivo. Parabéns. Mais uma vez. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.